Olá, esse é o Mundo para Iniciantes e hoje a gente vai passear de barco no rio Odra. O Nando está comigo e o meu tio Casimiro, que quem assiste o canal já conhece, está aqui de brisa listrada. Eles vão comigo, quem está levando a gente na verdade é o meu tio, porque o meu tio foi da marinha e hoje em dia ele trabalha com transporte de carga por barco e um colega dele da marinha é o capitão desse barco turístico que está aqui em cima, esse carro. Então eles são amigos e o meu tio já falou que ia levar a gente para passear nesse barco desde o inverno, só que o rio estava congelado, daí o barco para e agora que começou de novo o verão e os passeios turísticos então ele foi buscar a gente, para a gente ir lá. É um barco que é super bonitinho, tem umas cadeiras em cima, tipo umas poltroninhas, só que hoje está muito sol, eu acho que eu não aguento ficar uma hora e meia, agora é quase meio dia. A gente comprou o ingresso, mesmo sendo do amigo do meu tio, ele fez questão de comprar, é 25 por pessoa e o passeio é uma hora e meia e dentro dele tem bar, tem restaurante, mas daí você paga a parte. O que é que ele está fazendo? Ele esteve com o senhor lá durante os 5 anos na escola de ciências navais. Então, esse é o meu tio que foi marinheiro, tem tatuagem, 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 topienka. Ele tem vergonha de mostrar, mas ele tem uma tatuagem bem clássica, tipo de âncora, tatuagem clássica de marinheiro, hoje em dia ele não gosta mais, mas é bem legal, é bem old school. André, esteve com o meu tio, né? O que é que ele está fazendo? Acho que agora a gente vai experimentar o capitão, né? Tendobre. Aqui a gente está no andar debaixo do bar, e aqui é outro salão e é onde tem a comida. Eles fazem aquele buffet e aqui tem almoço, então você pode almoçar aqui se quiser. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? A como você pode almoçar aqui? A como você pode almoçar? Puxa! 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 Aqui é um prédio do governo. Ele é arredondado. Ali na frente dá para ver melhor. E aqui tem uma ponte que está chegando, que é muito legal. E ali atrás a biblioteca. Biblioteca nova. Vamos tentar subir. O Nando está ali. Ah, o Nando está ali. Nando não sabe o que está sendo filmado e está filmando. E tem que ter um set mínimo. Pode ser pra cima. Pode ficar. Mica. 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 E a escola Politécnica de Braça E a escola Politécnica de Braça Estamos na sala de controle Agora o barco está lentamente fazendo a volta Para a gente começar a voltar Esse passeio é curtinho, é só uma hora e meia Então é 40 minutos vindo E 40 minutos voltando E a escola Politécnica de Braça E a escola Politécnica de Braça Dá para ver a torre que eu subi com o Fabinho e a Bea Lá longe, ó Se você não assistiu esse vídeo, olha na descrição Que eu vou botar o link A gente subiu até lá no alto de escada E a escola Politécnica de Braça 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 Ela trouxe um guarda-chuva Esse foi nosso passeio no rio Odra em Brodlov Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida De assinar o canal e clicar no sininho Para receber as notificações E até a próxima.